E nos campeonatos regionais sênior, hoje chegamos à Ilha Brava. A prova disputada por cinco equipas vai na quarta jornada. Vejamos os resultados. Foram 17 golos em dois jogos. Coroa 0, Morabeza 12, isso mesmo. Não é nenhum erro. E o Benfica goleou a Académica por cinco bolas a zero. E é desse tal jogo, 12 golos em 90 minutos é coisa estranha. Quanto mais, 11 golos em 45 minutos. O Morabeza cilindrou o Coroa com 12 a zero, mas ao intervalo havia vantagem de diferença mínima. 1 a zero. No jogo inaugural da quarta jornada, a equipa do Morabeza impôs ao Coroa uma pesada derrota. Que começou a desenhar-se muito cedo e com o Júri a apontar o primeiro golo aos seis minutos do jogo. Perante as sucessivas falhas dos jogadores do Morabeza em quase toda a primeira parte, a equipa do Coroa, sem criar alguma oportunidade flagrante, suportou as investidas do adversário, mantendo 1 a 0 ao intervalo a favor do Morabeza. Na segunda parte, o ritmo de jogo mudou e no primeiro quarto de hora o Morabeza vencia por 6 a 0, com golos apontados por Black de penalti, Daric e Sérgio Bizarro. Até o final da partida, o Coroa jogou com 10 elementos devido à lesão do jogador, agravado ainda mais por não ter nenhum suplente no banco. Situação aproveitada pelo Morabeza, que apontou mais seis golos até o final da partida e que saldou nesta goleada de 12 a 0. Tony Rodrigues, técnico do Coroa, lamentou o facto de ter de jogar com uma equipa condicionada do lado do Morabeza. O treinador Ney Locó abordou a melhoria que a equipa teve na segunda parte. Não tive algumas mudanças, algumas oportunidades na equipa, não tive que jogar com muita pressa para não chegar no primeiro golo, por isso não tive dificuldade na marca do time de coroa na primeira parte. Até se defender na primeira parte um bocadinho melhor que na segunda parte, não tive que mudar alguma atitude, não podia melhorar a nossa circulação de bola, a nossa transição ofensiva para não chegar o mais golo possível na segunda parte. Morabeza é uma equipa que sempre luta para o título e nunca te fugir regra, não se fazer o possível na segunda volta para não ganhar cada jogo, é importante. Primeiro é bem fiquinha, aquele que está para frente é mais importante e depois trabalha o máximo possível, corrigir alguns erros para não fazer um play na segunda volta e conquistar o título de campeão regional de Brava. Bom, que jogo ali, jogo ali, jogo ali, me entre com 11 jogadores, nunca tenho nenhum suplente. Primeira parte, eu aguento resultado, segunda parte, eu entro mal, não sofro bocados de golo e um jogador bem saindo no meu cachete de poder, não fico com 10. Jogo com Morabeza, que é uma equipe que é candidata ao título, é difícil, não fazia um bom resultado. Agora, no fim, na segunda volta, ele não tem nenhum jogador que queria inscrever, é só passar na mesa e o que nós vamos melhorar no próximo jogo, que é o clube de fiquinha.